O que? Onde você vai? Não, eu tava com a batalha de cobrir a para, a papa. Ah, mãe, você tá bonita com essa camisola. E é polpa? É, olha que linda, gente. E a minha é boa também, olha. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Olha, eu olho do mesmo jeito dela, olha. Olha, mas parece uma princesa. Então, pode até ser. Pode até ser. Porque o Jalandéia supera a de arco de meimada. É? É. Eu acho que você é uma princesa. Vamos ver, quem sabe? Ó, vem cá. Vamos ali, vamos ali. Senta ali, vem. Vamos sentar ali, vem. Vamos. Vamos conversar comigo um pouquinho. Ó, tá com a arrumação aqui da filha dela. Né, mamãe? É. Senta aí, senta. É. Me conta uma coisa. Eu quero saber uma coisa. Você foi hoje passear lá fora? Fui. Quem te levou? Foi eu mesmo. Foi sozinha? É. E você não se perdeu, não? Não. Ainda bem, né? É. Você sabe onde é a sua casa, né? É. Você sabe o nome do seu telefone? Não sei. 14 e 5, que são 16. 16. Ó, vocês sabem. Estão vendo que... Eu vou falar o número antigo daqui que ela tinha de Foi 16. Ó. Depois 17. 18, 19 e 20. 2, 4, 3, 7. É. Como é que é? Eu fiquei 4. 2, 4, 3, 7. 6, 8. É. Tem nome e tem 0. É, esqueceu. Agora... E o nome da sua rua? Estrada... Deixa ele vir e rola. É, né, mamãe? É. Precisa lembrar, não. Vim e rola. Não precisa lembrar, não. Eu não gosto, não, porque papai tá de moço, de mamãe, e mamãe, vovô e vovó. É? Mamãe, tudo é importante. É, mamãe. É tudo mais importante. É importante mesmo. Pronto, acabou. Acabou, acabou. Acabou é pra eu ficar calada? É sono, já? Tá com sono? Não, é popinho, né? É popinho? É. É, eu acho... Deixa eu ver a carinha dele. Vem ver, vem ver. Ele mostra, ele mostra. Ela sabe que eu tô com o celular? Não é, mamãe. É, meu amor, ela mostra. A Francisquinha tá aqui gravando vídeo pro YouTube. Ih, tá vendo? É, ó, você é a princesa da internet. É a princesa da internet? Você é a princesa. Por quê? Porque você é linda demais, as pessoas gostam muito... Olha, mamãe, as pessoas gostam muito de você. É mesmo? É, mamãe. Todo mundo fala assim, cadê o vídeo da Francisquinha? Todo mundo pergunta, cadê a Francisquinha bonitinha? É, todo mundo gosta de ver você, meu amor. Tá bem? Tá. Então manda um beijinho pro seus... A bolinha tá na bolinha, tá lá na porta. Ó, manda um beijinho assim pros seus fãs. Manda. É. É uma pondurice de beijo. Mandei fazer o óculos dela. Doida pra ficar pronto, né, meu amor? É. Ó. Manda um beijinho, manda assim, ó. Manda, manda. Unzinho só, assim, ó. Manda, mamãe. Foi desse, mamãe. É, ó. Unzinho. Um beijinho. Assim, ó. Tá bem. Então não precisa dar. Não quer dar beijo? Não dá. Fica de pondurice de beijo. É isso. Então, boa noite, né, mamãe? Vamos pra live, né? Fala. Vamos, povo. Vamos pra live oito e meia da noite. Tchau, gente.